ai ai caralho que lugar é esse cara que lugar é esse cara TT do mestre TT do mestre vocês falaram TT do mestre pra quem não sabe esse aqui é o TT do mestre se você é membro você sabe se você é membro você sabe que a gente degustou um pouco de TT do mestre lá e várias outras fitas e qual que é o detalhe desse TT do mestre por que ele ta aqui em cima a gente gravou um vídeo apresentando o cenário pra membros né que foi esses pedaços que vocês assistiram agora e ai a gente tomou um TT do mestre nesse vídeo que você não vai saber se você não for membro mas a gente largou ele aqui em cima da mesa e ele ficou aqui uma semana no calor de São Paulo que ta 40 graus e o TT do mestre ele é feio de leite ele ta coalhado mas não vai provar não se você abrir ele já vai começar a sair então tem que pegar o puro isso ai vai matar nois primeiro vídeo do manicômio vamos começar a vomitar a mena top trend no twitter de amanhã ai jogue em porra filha da puro opa cheiro do TT do mestre mas cuidado também não quero que você morra assim ta tão ruim né ta suave mano o TT do mestre nunca estraga nossa ta suave ta com cheiro de amendoim e álcool só leite condensado que tem aqui de leite hein mas era pra estragar mano ta mal calor da puro talvez o álcool faz ele guardar pro futuro vai vendo vamos ver direito isso aqui TT fala com a gente vou degustar esse bagulho hein não 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 cadê a data de validade do TT do mestre não você vai passar mal mano o bagulho ficou fora da geladeira ele não é feito pra ficar fora da geladeira é legal deixar esses dias todos que ficou aqui imagina fora no calor da porra aaaaaaah tarado 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 maldito tarado você é o maldito tarado dos livros ah mano o cara vai passar mal à toa mas é o manicas né rezão re rezão mano mas eu não sei nem porque eu tô sofrendo tanto mano mas assim parece que parece que depois que mexeu ativou o bagulho o nossa tô vomitando pela imaginação é nossa mano é que não bateu esse cheiro é o professor xavier que vomita tá se perdendo nos bagulho aí peraí 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 mano eu acho que você não vai passar mal mas não sei também mas você tá se perdendo esses assuntinhos aí que assunto TT do mestre de bebida qual que é o vídeo de hoje o vídeo de hoje né tem o tema do vídeo no vídeo de hoje a gente vai experimentar um soju soju coreano o corote da coreia é basicamente a mesma coisa que um corote os ingredientes são os mesmos que um corote só que coreano é então é mais foda é mais foda que é gringo é dos gringos carai o corote coreano pra mendigo coreano né os caras tem condições acho que não né você que é mendigo coreano e assistiu o comentário deixa aqui o seu comentário eu sou mendigo coreano assisti do telão na praça os caras devem juntar no bar mano os mendigos na coreia devem ter manikomyo como é que os coreanos fala manikomeru manikomeru san isso ai é japonês né também não manjo acabou nessa carreira na internet um abraço pega o soju pra gente um coreaninho um coreaninho um coreaninho um coreaninho é um coreaninho coreaninho é um coreaninho aí ó filho um coreaninho peguei o coreaninho ali pra nós o coreaninho o coreaninho você pegou um coreaninho não véi porra pega todos os coreaninhos tá tudo no meu inventário os bagulho tá no seu inventário distribui então vou distribuir porra peguei o bagulho errado mano tá vendo mano o que eu te falo palma de piu piu é desse jeito cara é muito corote na nossa mesa viu eu gosto disso é muito adulto é bem adulto é sabe que coreano só fica tudo depois dos 21 anos não isso é gringo é coreano pô não isso é gringo olha só bonitinho mano um sapinho isso ai mano tá cheio de sapos os bagulho eu vi uns 3 sapos aqui já mano vai ter que ler igual coreano viu só falando você sabe falar coreano não você é japonês coreano é mais assim é tipo é tipo como se tivesse com um sêmen na garganta aquele sêmen de cedo aquele sêmen de cedo aquele sêmen salvo que você chupou o sêmen antes de dormir acordou com o sêmen salvo da noite passada aquele sêmen que cê sêmen não gozou da garrafa da noite passada você nem cê pai vai falar isso também porque tipo assim tá falando que também coreano acorda com o sêmen cedo não tem coreano que bebe pro sêmen também 8 bilhão de coreano no mundo algum bebe pro sêmen uns 2, 3, 15, 10, 20 e acorda com a garganta entalada assim ai ele vem com a colherzinha e tira aquela durão como se fosse óleo de coco ela passa de lente posso passar um poder novo meu? um poder novo? eu mexo em São Jú, se liga caralho professor chavier é eu sou um ataradão eu to melhorando nisso por que tu não existe professor chavier negro? é ainda não mas deve existir num quadrinho aí um quadrinho? é tipo spider-man eu não quero deixar ele mais fudido mais fudido? é cadeirante careca cadeirante negro aí o policial vai seguir ele sem cadeirante sem poder correr ele com a cadeirinha devagar ele fazendo o policial pensar blizzard errada policial para de me dar enquadro já tomei 3 enquadros hoje moranguete nele vamos nele vamos nele o morango deve ser esse aqui ó pelo sentimento original original? o morango ta aqui então essa bossa ai ó vamos de moranguete nele moranguete nele moranguete nele degusta pra gente então pode começar a mamando deixa eu só cheirar aí você degusta nossa que cheirinho bom foi corote se o corote for assim pô mano é que é a mesma coisa é tipo assim tem muito mais coisa mano na real esse aqui tem 13% coreana aiada safada como é feito em belenzinho em São Paulo esse aqui não é na coreia não vai vendo vai vendo nossa mano mas olha os ingredientes água álcool álcool de origem agrícola álcool de árvore álcool de cana de açúcar corificada tapioca arroz farinha de trigo cevada batata doce como assim mano como assim tem todas essas coisas nesse bagulho não é possível se tem eu vou beber isso aqui pra ir pra cadeira pra se alimentar né pra bater uns macros nutrientes bate os macros e o soju usar uma garganta mano igualzinho caipelinha de saque cara sabia que eu recebi um soju de morango nossa isso aqui é muito bom mano eu falo não mano imagina nossa deus me livre mas tem que ficar belbo oxi ée vai ficar belbo de soju hein hoje é a estreia oficial do cenário novo eu acho né eu acho né é hoje é a estreia do cenário oficial então hoje a gente tem que ficar bêbado é não é que a gente fique bêbado sempre é porque hoje é a estreia de especial cuidado com o demônio cuidado chega pra todos nós alguns não o demônio coreano vai te buscar hoje viu Gostoso, hein? Nossa, deve ser bom sentar num bairro coreano e beber um soju coreano. Comendo um pardal coreano. Pardal desossado coreano. Nossa, velho. Frango passarinho coreano tem? Tem. Eu vou embora! Não, vai embora, vai embora então. Vai embora, vai embora então. Eu vou embora! Você chegou a ver esse vídeo aqui de perto? Eu ainda não. Ele é pesado, vamos ver? Ele tem uns 15 quilos. Vamos dar uma olhada na tradição coreana de se beber um soju. Vamos, vamos. Chate GPT! Chate GPT conversa... Abre o Chate GPT aí, para poder perguntar uma curiosidade coreana para ele rapidão. Cara, fala um bagulho interessante sobre soju aqui para o meu vô-amor. Soju é uma bebida... Ele impressionou o vô-amor. Não, amigo, não. Converse igual o Chico Bento. Olha, vou falar do soju, que é um trembão lá da Coreia. O pessoal faz essa pinga com arroz, às vezes usam trigo, cevada ou batata. Já vai cortar a vibe dele. Calma aí, paizão. Resume mais para a gente. Soju é uma bebida core... Não, não, não. Estou muito emocionada sobre o teaming. Ele fala agora? Acho que não, fala. É ótimo te conhecer. É nada, ele fala. O Chate GPT está evoluindo, hein? Ele vai dominar o mundo. Oi, amigo, tudo bom? Oi, tudo bem? Caralho, o bagulho é perfeito. Põe no vô-amorador dele de novo. Como é que faz isso de novo? Amigo, é o seguinte. Conversa igual o Chico Bento e seja breve, por favor. E me dê algumas curiosidades sobre o soju, a bebida alcoólica da Coreia. Tá bolando um plano. Tá bolando um baseadão. Ele tá pensando. É o símbolo do pensamento. Ele tá bolando no bagulho tenebroso, viu? Vai em pedrada aí. Pode jogar pedrada que nós estamos de capacete, Chate. E tap to cancel? Não, mas vai cancelar, né? Não, ele tá bolando. Esse aqui é o símbolo da bolada. Fala, meu amigo, tudo bom com você? Ótimo, e com você? Ai, caralho. Esse é o voo de Chate GPT, então. Você pode conversar igual o Chico Bento, por favor? Claro que posso. Ué? Como vai as coisas por aí, só? Amigo, por favor, eu quero que você se refira a mim como o seu TT. E quando você for falar comigo, você fala meu TT. E me diga, alguma curiosidade sobre o soju? Certo, meu TT? Uma curiosidade sobre o soju. Sabia que ele é tão popular na Coreia que tem até festiv... Chico Bento. Por favor, durante a nossa conversa, não se esqueça de conversar igual o Chico Bento, tá bom? Tá certo, meu TT. Então falar do soju como o Chico Bento, né? Olha só, o soju é a bebida mais famosa da Coreia, viu? O pessoal lá adora e tem até festa só pra beber, soju. E quando vão brindar, eles falam Jion Bae, que é como a gente dizendo, viva. Jion Bae. É uma coisa bem da terra deles, só. Só, ele falou um so bem sutil. Amigo, conta um segredo seu aí da sua vida. Ah, meu TT, como eu sou um programa de computador, não tenho uma vida pessoal pra ter segredos. Mas posso te contar um segredo tecnológico? Eu aprendo com as conversas que tenho. Então, quanto mais a gente proseia, mais eu fico esperto pra te ajudar. Quanto a gente proseia. Caralho, mano. É quase como se cada conversa fosse uma aula pra mim. Conversa? Ele tá falando mineiro. Quando eu te chamar de bandido, você me chama de vilão, tudo bem? Combinado, vilão. Quando me chamar de bandido, eu te chamo de vilão. Chama de bandido. E aí, vilão? Qual é o plano de hoje? Tá ligado? Bom, o bagulho tá evoluindo demais, mano. Mano, já era o fim do mundo. Não, o fim do mundo não. É o começo do novo mundo. Que medo. Vamos continuar bebendo a água que o passarinho não bebe? Falando passarinho... O passarinho coreano bebe ou não? O que é isso? Não quer pegar um passarinho ali pra ele beber água que ele não bebe? Passarinho? Passarinho filhote. Ah, o nosso passarinho. O nosso pai não filhote. Vai pegar. Pega. Pode pegar. Pode pegar o pico. Ai, não namora ele. Ele é menor de idade. Não sabia. Ele falou pra mim que tinha 18 no Tinder. Falar que não sabia, não adianta, hein? Ele tem Tinder, eu ia saber. Temos aqui com o Piu Piu filhote. O passarinho que tem Tinder. Vamos ver se dá pra embebedar ele, então? Enquanto nós nos trabalhamos em nós mesmos, a gente vai embebedar ele. Ele não tem mãe não, não tem responsável, não tem mais mestre. Se foda. Você aí, na sua casa, quer beber sojur direto do olho do seu pintinho? Você tampa o olho pra não cegar o seu pinto e trabalha na pálpebra. Já foi, olha lá. Trabalha antes que acumula, antes que suga, antes que o pano suma. Trabalhou? Gosto de pálpebra, de pintinho. E você achou bom de pêssego, de pálpebra? Achei gostosinho, achei gostosinho. Vai marcha, filho. Papo de shot. Não, tamo no barzinho coreano, filho. Acorda. Mas é que esse bagulho... Como é que você lembra falar a corda, será? Como é que eles falam saúde mesmo? Como é que é? Jinjong. Jinjong. Não, não. Isso é o nome do presidente dos caras, até. Peraí, peraí. Vamos ver se o cara lembra da gente. Bom dia, bandido. Pô, vai precisar cortar. Mano, essa câmera... Bom dia, vilão. Você tá falando de cortar o quê? Precisa de ajuda com alguma coisa? Ele tá ouvindo as conversas de fundo. Tá ouvindo o que não deve. Peraí, ó. Você tá ouvindo o que não deve. Eu ia te perguntar uma coisa. Eu quero relembrar, bandidão. Como é que se fala saúde? Quando você vai beber soju em coreano? Como é que fala? Olha. Você viu? A física trabalhando, cara. Ah, vilão. Quando vão beber soju lá na Coreia, eles falam de on-bay. É tipo o nosso saúde quando a gente vai tomar uma. Tá com muito tesão. Tem como você ter mais tesão ainda na sua voz? Peço desculpas, mas minha voz é padrão e não consigo alterá-la para expressar emoções como tesão. Mas continuo aqui para te ajudar no que precisar, vilão. Uma outra coisa que posso fazer por você? Fale com alguns H e M no final de todas as palavras para parecer que está com tesão. Eu entendo o seu pedido, mas não posso realizar. Tente, nas últimas palavras que você for dizer, adicionar uma vogal longa. Claro, eu posso tentar fazer isso. Se precisar de mais alguma coisa ou tiver outra pergunta, é só falar, vilão. Então dá uma palinha para a gente, para a gente ver se está funcionando o nosso robô. Aqui vai uma palinha. Se precisar de ajuda, é só chamar. Estou sempre pronto para ajudar você. Você. Então, eu gostaria que você fizesse isso com mais palavras e alongasse mais ainda as palavras, bandido. Ele está sempre lembrando de chamar de vilão. Entendi, vilão. Vou alongar mais as palavras no final. Se precisar de mais alguma coisa, é só pedir. Estou aqui para te ajudar. Foi assim que você queria, vilão. Resuma a história de Lúcifer. Lúcifer é uma série sobre o diabo. Não, que porra de série, viu? Especialmente a detetive. John Ryan. John Cy. John By, será? John By, eu acho. Mano, vamos tipo assim, mamar esse bagulho. Mamar. Mamar. Mamar o bagulho. Mamar o bagulho. Mamar o bagulho. Mamar, fã de mamar, caralho. Olha aí, que tem outro. Então, vamos fazer o seguinte. Eu dou uma mamada e você dá outra. Uma mamada, duas mamadas. Tudo certo. Você multiplica e senta na vara, então. Pode ser? O que é isso aí? Uma música aí dos caras. Da Deep Web. O que é essa música aí? Ah, é dos caras do balicó. Ahhhh. Bolsa intelectual. Já nas lojas. Mais, mais! E a mamada? Uma mamada? Mamada. Hum, mamada. Isso, pô, rodou essa mamada. Multiplica e senta na vara agora aí. Tá bom? Quando tu falar que tá bom, eu paro. Se não tá bom, eu não 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 vou parar. Pronto. Eu me desespero junto com meu filho, eu choro junto com ele. É pesado o clima aqui lá em casa. Já chega, você vai ficar bêbado. Meu Deus do céu, ele tá viciado. Alguém me ajuda aí com o filho, balcólatra. Não sei o que fazer mais, ó. Aí, ó. Já foi. Pronto, caralho. Caralho. Ah, uma mamada. Olha aqui pra mim. Olha aqui pra mim. Você vai mamar o restante? Você vai mamar o restante, hein? Você vai mamar o restante, hein? 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 Eu posso. Eu posso. Você pode. Eu vou mamar o restante. Tira as graças da sala. Está começando o quadro Mamada Show. Goladão que eu dei. Tem o restante. Não. O restante, o restante, o restante, o restante. Bota o restante pra drento. Quase vomitei. Mas o que você achou do restante? Eu também quase vomitei. Eu acho que faz vomitar o desespero de estar mamando. É o doce de álcool de fogo. Editor, coloca dois segundos do que Lua interpretando o baú. TT do mestre? Pronto, já acabou. É dois segundos. Quer ver mais, amigo? Seja membro. Você que está aí em vão. Com R$7,99 no bolso. Olha o tanto de vídeo que está passando no Seja Membro agora. Olha, olha. Mais de quarenta minutos. Doze, vinte, sete, dez, quinze. Vários vlogs. Vários... Manicast. Vários mitos. Novos vídeos. Ouça pau triplo. É o que a gente está falando, né, Piu Piu? Não é, Piu Piu. Não é o que a gente está falando. Pra eles, a gente não falou. Temos vlogs no Teco o Teco. Temos bunda de abelha. Temos... Afogamento. Afogamento. Editor, coloca um pedacinho do vlog do Rio. Tá ligado, acabou. Bonito, lindo, sol e um demônio. Olha, pô, os cara tá... Falou assim, ó, ainda tem fodido que tá atrapalhando... Ele não pudeu... Tá, chega! Editor, coloca um pedacinho da OneCast. A gente tava lá no Frank, hein, que nem só o barulhinho da cama. E aí a mãe dela passou e, tipo assim, olhou de relance. Aí a gente já meio que, tipo, parou. Nossa... E aí ela já falou assim, acho que a minha mãe viu, putz. Chega! 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 Editor, coloca um pedacinho... Um pedacinho da festa do Lucas de 10 anos. Chega! Chega! Coloca um pedacinho do Manicas Reais. Chega! 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 É, ou se vocês quiserem saber... Opa! Tá sem microfone até agora. É, os guris... Agora vamos voltar aí e fazer de novo. Só o teste. Pra você que tá com R$7,99. Pra você que tá com R$7,99 guardado aí na sua carteira, assine já as coisas. Boa, Mani, como é que a gente sempre compra mesa que é boa de bater a cabeça. Ou porque eu bati no pano também. Vai com calma, princesa. Dá uma coroa cai, viu? Precisa, bate a cabeça devagar. É, tem coisa que a gente não... A gente não se esquece, cara. Tem coisa que tá marcada na memória. Tem coisa que... Brinca! Vamos tomar o terceiro, o Sojo. Não, vamos mexer com ele antes. Vamos aí, Blueberry, você acha que é bom? Não, eu quero mexer com o Pardal antes. O Pardal? Mas que Pardal, cara? Você já viu que a mãe dele apareceu chiano aí, né? A mãe, ela não vai bater de novo, não. Esse pai já dormiu umas horas dessas, né? Nossa, faz tempo. Vamos voltar a brincar com ele? Vamos, caralho! Cadê o nosso Pardalzinho? E ele já veio até sem meia, né? Cheiro mesmo. O cheiro de chulé de Pardal. Vai vira, vai vira! Eu quero se fuder! Vamos, Blueberry, vamos ver. Blueberryzinha, ele vai achar... Nossa, Blueberryzinha cheirosa, hein? Vamos alimentar ele com... O que foi, tiozão? O que foi? Vamos alimentar ele com Blueberry, caralho. Vamos dar Blueberry pra ele. Ô, filhão, vamos dar Blueberry pra ele. Tá gravando? Você vai falar comigo não, porra? Ele tá bem atrás de mim, né? Sim, ele está atrás de você. O pintinho! O pintinho! Neymar. Não, não! Passou a bola. Primeira. Não, não! Partiu, bateu. Não me machuque! Ele sabe, ele sabe o que ele tá fazendo. Ele sabe o que ele tá fazendo. Lutador profissional. É, ele sabe. Apanhei legal. Apanhei bacana. Aprendi a não lidar com o filho dos outros. Não vai falar. Não vai falar, mas... Maguila! Maguila tá aqui, Maguila. Maguila! Maguila, você tá tomando um corote coreano, cara! Você viu eu apanhando e não me ajudou, Maguila! Ai, 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 ai! Tem que gravar, Maguila, mas olha... O futebol tá agendado, Maguila! Ai... Ah, não. Eu não... Os caras tão se pegando, né? A gente tem que gravar. Charnão! Opa! A gente tem que gravar, cara. Não, vamos gravar. A gente tem que gravar, cara. Vamos gravar. Cara, você vai ficar de pegação com esse pintinho, cara. Porra, cara. Você vai ficar de pegação com esse cara. Esse cara me bateu. Esse cara me espancou. Esse cara bateu em mim agora. Esse cara me bateu, cara. Mas... Mano, eu não vou... Você vai confiar num cara que bate nas pessoas? Calma. Eu não vou namorar ele. Tá só comendo? Só tô ficando de momento com ele. A gente tem um bagulho... Esse cara me espancou. Não, não fica bravo com ele. Ela. Ela? É pai e mãe dele. Então tem cloaca e tudo. Não sei. Não conversa a mesma língua. Só tô pegando. Fala barra. Calma aí, gente. Vocês nem se conhecem. Nem sabem a idade um do outro. A profissão... Não. Se é mãe, é maior. Tem muita mãe de 15 anos. Oxe. Nunca vi. E a cloaca dela? Ela fica atrás do buraco do bicho. Já vi. É... Moscou. Taca no... Moscou na mão de bandido. Calma. É só um pouco de bebida. Fica quieto. Não pia, não. Não pia, não. Já foi, pô. Não vai piando, não. Já foi, pô. Não adianta. Ah, o piu-piu mamando. Eu achei que eu não queria ver isso. Foi isso. Foi a luz do passarinho e não bebia. Bebeu. Não foi? Já foi, já foi. Pô, Charles. O cara me bateu. Ele é fêmea e eu sou macho. O cara... Eu tô até de olho vermelho de tanto que eu apanhei. E eu não gosto disso. Eu tô tipo... Ah, não. Picada na bochecha. Picada na bochecha. Aí é foda. Mas você tá até de olho vermelho por causa do espancamento. É. O olho vermelho é porque eu pintinho. Maguila, levanta. Maguila, levanta. Você tá bêbado, seu filha da puta. Maguila. Maguila. Você tá bêbado, caralho. Levanta, Maguila. Levanta, Maguila. Na frente do túmulo dos irmãos Krati. O cara deu PT na frente dos túmulos dos irmãos Krati. Que coisa feia. Para você que reparou. Nossa, tem um túmulo dos irmãos Krati. Pois é. A gente fez uma piada um ano atrás. E ela vai se concluir daqui a alguns meses. Vai se concretizar. E aí o túmulo dos irmãos Krati vai fazer sentido. É. Se não fizer ainda, quando o vídeo saiu, vai fazer um dia. Um dia... Um dia o túmulo dos irmãos Krati vai fazer sentido pra você. Vai, vai ser. Esse aqui é o de blueberry. Esse aqui é o de blueberry. Ô, 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 ô. Rapaz! Para de amortização. Para de se... Cara, no fundo da minha orelha. Eu não vou ficar com você, seu escroto. Finalmente, você enxergou que esse cara não era pra você. Então, eu demorei. Valeu, mas você falou mesmo. Apertando minha mão com a mão esquerda, cara. Porra, isso aí dá azar. Shot down, filho. Tá até no bar coreano. O cara preparou na... Lembrou do semen de ontem. Mano, o bagulho é 13%. Só isso? É, filho. Eu sei lá. Um brinde... Um brinde ao Zé Paulinho. Mas... O Zé Guerreiro... Cara... Para de rir. Para de rir. O Zé Guerreiro. Um salve aí pra você. Um salve pro Zé Guerreiro. O Zé Paulinho, eu lamento. O Zé Paulinho já foi. Mano, também não precisa... Hum, blueberry maldito. Morango é top 1 ainda. Vai dar nota pro trem? Vamos começar a dar nota pros bagulhos? Sabe o que eu acho? Caralho, morango é top 1, hein. Concord into a Jumbo. Ó. Jumbo. Jumbo? Jumbo. Aí, ó. Igual os pintinhos acordou. Eu falei pra você falar baixo pra não acordar o pintinho. Vai cuidar do caralho do seu filho, porra. Ah, não. Não, meu Deus. Aí, ó. Que perigo. Aí, ó. Não é porque a gente parou de ficar que você... É poligâmico, né? Que você falou. Fazer carinho é ter pior. Fazer carinho, você falou que era só em mim, né? Esse cara tá... Oh! Isso é membro. Cenas exclusivas pro membro. Recebeu, recebeu. Daqui pra frente, você que é membro, entra lá rápido. Sai. Então você diria que é pra gente continuar no corote? Pra achar, né? Você quer ver as curiosidades sobre o corote que a gente não viu? Para você que não gosta do Wolverine. Para você que não gosta do Wolverine. É... Dá um ensinador pra eles. Eles viram com pausa. Mano, tem que tirar essa boia daqui, né? Tira esse bagulho daqui. Vai tomar... Olha o que que ela fez com essa mesa. É o manicômio. Primeiro episódio, ó. A mesa de 12 milhões de reais. Ah, mas... Ah, não. Tá pura. Não, mas ainda tá suado. Mas esteve pior. Cuida do seu filho, seu maldito. Cara, você que quer ver a sextape do Pinto com o Maguila Estará liberado vários membros. Ué, pare. Rapaz. Cavalo. Mano, é... Você queria... Ai, daí filho. Cara, cara. Não, nem dá. Você vai matar todos. É PT, hein filho? Ah. É PT. É 13%. 13 mais 3 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 dá 200. É como se fosse uma garrafinha dessa inteira de álcool. Nossa senhora. Caralho. É o matemático, eu falei. É Nicolatesa da porra. Vamos dar uma olhadinha no nosso TikTok Para ver o que que o pessoal do... Arredor do mundo faz com o Soju. A bebida consideravelmente coreana. Muita gente que deu essa boquinha da garrafa nisso aí. Será? Certeza. Será? Certeza. Certeza? Certeza absoluta. Absoluta? Mas... Se você tivesse que apostar sua alma. Lau, alguém já dançou a... Vou ser o primeiro então. Ó o cara salvando a alma dele. Tá. E você acha que esse cara é um coreano? South American Memes. South American Korean. Uhum. O quê? O primeiro ele faz o redemoinho. Não, o redemoinho é de boa. É isso aqui? É isso aqui a base? Não é tão simples fazer o redemoinho assim não filho. Eu acho que tem que ser o perfeito. Conforme a... Tá, ele vai, ele vai, ele vai. Ó, ó. Aham, aqui fez o redemoinho. Já começa no redemoinho mano. E depois ele flau. Flau. Nossa, mas aí ele é barman né? Ele abre. Flau redemoinho. Nossa, ele faz muito rápido. Ele vira flau. Acho que você só faz. Ó, vou fazer. Foca, foca no bagulho mano. O bagulho é mais difícil do que... O redemoinho feito. Já era. Já era aí. Ih, pulou um monte de... Não. Ih, dá um tapinha assim. Quase, que fodeu. Quase, véi. Fodeu todo mundo. Eu vou. Bom, é assim ó. Vou fazer o redemoinho. Olha lá, ela sabe fazer o caralho. Ah, Pedro, você tá aprendendo. Pode fazer o primeiro aí filho. Eu fiz de primeira. Eu não fiquei treinando não. Tá, 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 tá. Um, dois, três e... Valendo. Vai ser o meu mais chaveado mano. Ah, não. Ele faz assim ó. Ele gira o bagulho na raiva. Ele faz assim ó. Enquanto ele abre ele... Pode crer. Ele bate. Ó, eu abri um de uva verde... Ah, e eu abri o de... E eu abri o de... Xunxurim. Xunxurum. Xunxurum. Galera, disse que não tem como saber o que mano. É só bagulho em coreano e um xunxurum. Será que é de gelo? Xunxurum. Será que é de gelo? Importado. Não, é o puro. Não. Esse é o puro. Qual que é o conteúdo alcoólico? Qualidade de 10 anos? Caralho. Isso é muito ruim, isso é muito ruim. 16%. 16%. 16% de pura vodka. Não, a bagulha tem cheiro de destilado puro. Eu vou vomitar esse aqui. Mas é de 16%, mano. Quase vomitando o bimbo, hein meu parceiro. É, já tirei o bimbo dali. Vamos ver. Vamos esperar um pouco. Esperar. Vamos embora. Vamos esperar um pouco. Vamos. Vamos embora, vamos embora. Vamos esperar um pouco. Tá. Vamos embora. Esperar um pouquinho pra... Tá. Vamos beber? Vamos esperar um pouco. Esperar mais. Vamos esperar um pouco. Vamos dar um tempo. Vamos embora. Hum, acho que eu vou ficar um pouco esperando mesmo. Mas assim, não dá pra esperar pra sempre, né? Os cartão de memória tá mexendo. Não, é. Vamos marchar então. Tá. Não, não vou esperar. É igual o Tico e Teco do filme. Vamos embora. Vamos marchar. Vamos. Não, vamos. Ah, mano. É muito pura lógica isso aqui. Não, não pensa nisso. Não, não é tão não, ó. Aham. Juntou com os outros, né? Nossa, isso foi muito bom de prova primeiro. Eu vou degustando. Ai, você é maluco. Eu vou beber e vomitar meu bagulho. Nossa, esse bagulho é muito forte, mano. Nem fudeu, não tem só 16%. Nossa, você tá me deixando com medo, mano. Não, mas agora... Calma, não tudo de uma vez. Nossa, o cara é o samurai ninja. Senpai. Vomitou. Vomitou no bão. O cara de quem vai vomitar? Não, não entrou. Estou tranquilo. É? É melhor de uma vez? Oxe. Bem melhor que sofreu de pouco em pouco. Tá, vamo ver o segundo modo de abrir. Aham. Será que vai ser três trick shots impossível? Três maneiras para fazer bebida poriana. Primeiro subimos cerveja. Ponemos parilho. E enchamos soju. E não pones dessa maneira. Viajou. Bateu a cabeça no mundo da mesa. Caraca. Ah, tem que bater a cabeça na mesa. Não, esse aqui, se nós não fizemos, ele é burro. Cadê a... Ô, tem cerveja? Tem cerveja? Tem cerveja? Tem um demônio em casa, gente. Tem um demônio em casa. Aí tem que ter os dois... Os dois rachis em cima. É rachis o nome disso, não é? É, rachis pra comer sushi. Tira! Tira! E já! Ah tá, eu sou ímpar. Eu sou parilho então. Tá, é a primeira vez que eu sou ímpar, ou seja... Tá, vamo bora. Um, dois, três e já. Isso aqui é par. Por quê? Isso aqui, dois. Ah, eu erguei o dedo depois, gente. Qual dedo eu erguei depois? Joga o VAR! Qual foi o dedo que eu erguei depois? Não, você ganhou então? Ganhei. Não, beleza, você não mentiria no bagulho. Eu, lógico que não. Minha cabeçada primeiro então? É a sua. Não, 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 não. Vamo tirar pra mim então. Você ganhou. Se você ganhou, eu faço a cabeçada primeiro? Eu não sei. Você ganhou, você escolhe quem dá a cabeçada. Não, não. Você ganhou. Não, você ganhou. Eu roubei. Você tá roubando então? Ah, eu acho que é melhor eu rouvir a sua cabeçada, porque aí depois eu vou entender. Na hora que eu for dar a minha cabeçada... Eu vou dar a cabeçada. Calma também. Tipo assim, testa a primeira mesa, porque depois você vai, tá ligado? Mano, acho bagueira pra trabalhar a ponta. Eu acho que bater a cabeça faz o cérebro bater na parede do crânio e dá demência. Pra sempre. Alzheimer e demência. Pô, caras, eu vou pro também da minha cabeça. Isso, estéril, né? Caiu, já, já era, já era. Só bebê, só bebê, só bebê rápido. Ah, gozou, já gozou. Agora vai, vambora filho. Ah, tá esperando o quê? Ah, 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 ah. Pô, o seu copo consiste em cerveja vencida. Cerveja vencida? É, é, é. É, é, é. Eu quero ver cerveja vencida pra você. Quer um pouco mais? Pode encher, pode encher. Chacucutu, 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 chacucutu. Faz igualmente. Acho que era um gato preto andando no meu lado do lado, falei igual. Cato preto? É. É que eu tenho gato preto também em casa, sabe? Ele é levado. Mano, você gosta mais do seu gato preto ou do seu gato laranja? A mãe não responde qual filha ela gosta mais geralmente pra não deixar nenhum deles magoar. Mas eles não sabem falar português. O preto. É, pois é. O cara gosta mais de um gato do que do outro. Não, não é isso. É que um me arranha e o outro anda de salto alto. Dá uma cabeçada nele. Caralho! Hum, mano, gostinho bom pra caralho, mano. Alguém da equipe quer? Alguém tá querendo? É ladrão. Ele é. Pega, pega e bebe tudo, bebe tudo, bebe tudo, bebe tudo, caralho, bebe tudo. Ele gosta, ele já gosta. Faz barulho seu agora. Ih! Ai, ai, ai. Mas é bom, é bom. Agora é a parte boa. Esse é o benefício da dúvida. É, agora é o seu presente. Se deixar o chorinho, a mãe morre, hein? Observável. Esse é o universo observável, mas ele ainda está expandindo. Isso, vai, toma, toma, toma. Aaaaah! Ele entende rápido, ele apreende rápido. Ó, o choro. Tem o choro, tem o choro. É o choro, é o choro, é o choro! É o choro, é o choro, é o choro! É o choro, é o choro! Márcia, Márcia, é o choro, 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 eu acho que a gente tem que cantar mais malinha, ah, filha. Atingimos o tom perfeito. Ela me mamou. Ela me mamou. Vamos fazer o A1, todo mundo A1, 2, 3, 3. A1. A1. Acelera, acelera até o infinito. Acidente, 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 acidente. O que se a gente adotar uma criança e ensinar só mentira pra ela? Aquele sim, falso. Falso testemunho? Vai ser a culpa nossa ou não? Ela vai perguntar, como é que faz o copo? Aí a gente fala, sempre colocar um copo dentro do outro Nossa, ela vai crescer toda a bugada E jacoalhar por 200 horas Nossa, 200 horas é muito, mas uns 20 minutos Quando der errado, ela vai falar, ok, meu pai mentiu pra mim Não, errado? Por que que é errado? Meu pai número 1 mentiu pra mim Meu pai número 2 Meu pai branco mentiu pra mim Meu pai negro mentiu pra mim hoje, cara Meu pai negro acaba mentindo mais, sabe? Meu pai negro mente mais que meu pai branco Mas não é bagulho de cor Ele é mais mentiroso, isso é dele, individual Qual que é o nome daquele negócio? Mas você mesmo, professor, mitomaníaco? Meu pai negro é mitomaníaco Pronto, falei Você não sou a minha aranha do bagulho? Você é o Mylos Mouraes Ah, testou na mesa, hein? Esse é o James Esse é o James Mas a mesa passou no teste manicômico É, olha lá, perfeito Para você, produtor desta mesa A mesa passou no teste Mas não vai anunciar você porque não foi de graça Esse é um bagulho que o cara deixou os pensamentos intrusivos Inclusive, gente, a Jagger Master Você vem atrás da gente e manda mensagem em todas as marcas Tô brincando Se quiser mandar, manda Requeijão Vigor Muito obrigado por patrocinar o canal Para você que quer comprar um requeijão Vigor na faixa Oh, Shinomoto da Panko Obrigado por patrocinar a gente Agora eu tô comendo pipoca muito mais gostoso Inclusive, vejo o filme pornô comendo pipoca Valeu, galerinha da Panasonic Mandou várias pilhas aqui com o manicômio A gente consome pilha como ninguém Para você que gosta de pilha Impõe o Panasonic 10 mais menos Irmã do meio confunde irmão mais velho com uma pinhata E o pessoal da Caebitex Mandou pano pra gente limpar vômito aqui em casa O bagulho tá focando mesmo Muito obrigado pessoal da Honda Motors Que fez um motor exclusivo de CB1000 pra gente Mas a gente não tem a moto A gente só tem o motor Só o motor Se puderem mandar carcaça Obrigadão, gente, da Havan Que mandou ar-condicionado portátil pra gente Pela primeira vez na história desse canal Não, para com essas coisas, cara Caralho, tu dá uma onda A gente pela primeira vez na história desse canal Vamos fazer o certo que a gente deveria ter feito Há muito tempo atrás Vamos fazer um toque novo de copo No final ele quebra Quebra não é como os cacos de brilho Igual o Greenwich do filme E a lâmpada na boca Sem sangrar E uma mesa nova Sem sangrar Tira a lâmpada do bolso Já coloca na boca Pô, se alguém tá lá na lâmpada é real O próximo vídeo do Monecone Vai ser colocando uma lâmpada na boca Não, não vai Do membro Não vai, não vai ser Mas você tá com dois copos É o home office Esse é o home office Pra quem trampa aí Home office Vendo o que são os outros Abraça Abrace 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 Temos de pêssego E temos de citrón Citrón é mais gostoso Deixa eu tomar agora Mas o pêssego vai ser pior Dá uma tomada agora O pêssego vai ser pior? O pêssego vai ser pior? Boteu o citrón Certeza? Vamos no pêssego Vamos no pêssego Nossa, esse pêssego vai matar mais Tem um mais de oxigênio 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 Cheiro de armaciante Você não gosta de pêssego? Cheira demais. Você não gosta de pêssego? Voltando no tempo. Cheira aí. Não, mas esquece que você cheirou o bagulho. Você não gosta de pêssego? Oxi. Gosta. Gosta? Mas por que você jogou que ele ia ser o pior já? Tarado. Um copo. Que mais um pouco? É, não enchei o copo não. Tá, então vai, mais um pouco. Mas se você quiser suave. Não, relaxa. Tá suave. Não, vai, depois você vai ficar me lembrando disso a noite inteira. Corre. Ai, porque hoje até aí você ficou que não enchei o copo. Vamos baixar pro vídeo. Olha o cheiro aí. O toque, o toque novo, fi. O cheiro de bala daquelas azuis, daquela chamada sonho, sonho lúcido. Moom. Moom. Cheiro de bala cheia daquela azul, da roxa. Moom. Não é? Caralho pior, mano. Você é bom com esse bagulho de cheiro? Eu sou bom com cheiro. E o... Ele me deu inteiro. Eu quero passar pelo meu sofrimento de uma vez só. Mas que sofrimento? Se você degustar, mano, é um sojuzinho. É um sojuzinho. É um sojuzinho. É um sojuzinho. É só um sojuzinho. Olha a Beyblade, caralho. Parou. Caralho de rir à toa, mano. Não, é que eu fiz uma Beyblade. Não, não, não. Parou. Não dá pra fazer Beyblade mais. O negócio de rir à toa não tá com nada. Não. 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 E se eu chegar no meu vizinho agora? Babeu. Ô, tenta fazer isso pra ele aqui, louco. É como se fosse um saiadinho de Dragon Ball. Eu vou arrumar um aqui pra você. Ô, pera aí. Ah, ela saiu pequena. Não, não. Mas você tem que segurar ela do jeito que ela vai escapar. Tipo assim, ó. Tá ligado? Ela vai escapar. Segura na ponta do dedo assim, ó. Nossa, Pedro. Não, tô fraca. Tipo... Tá ligado? Jogando? Só um. Vai apertar, tá ligado? Vai apertar do jeito que ela não amasse. Aí, ó. Mas se atrapalhou, né? Mas agora foi preocupar eu. Sem atrapalhamento, ó. Ó, ó, ó. Ó, sem atrapalhamento, aí como é que fica? Olha! Caralho. Ah, tarado Romário. Ô, Romário, tarado. Fica forte, ó. Romário. Romário, tarado. Vamos seguir com a produção? Vamo, vamo pela PT, viu, véi? Eu vou até abrir o baú já. Tá na hora de abrir o baú. Será que o velho não vai cair? Não, esse aqui. Ó, quer que eu vejo antes pra você? Fala aí. Qual? Doa. Esse é o puro aquático. Isso te assusta ou te conforta? Ó, eu disse que isso aqui é o puro aquático, te dá medo ou te deixa confortável? Tudo vai. Tô bem e mal. Não, ó. Calma, calma, calma. Ó, ele é o puro aquático. Você vai entender. Vai entender. Ele é o puro vírgula aquático. Me assusta. Não assistiu Nemo, não assistiu. Ele tem cheiro de Nemo? Você... Ele é aquático, tu. Você não tá entendendo. Procurando... Por que o nosso Nemo 3, procurando meu pai? Meu pai se perdeu agora de 4. Será que os peixes, eles são, tipo assim... Eles se reconhecem, a família deles, não? Debaixo d'água. Ah, é da mesma cor, né? Debaixo d'água, nós nem sabem o que ele tá falando. Debaixo d'água, a gente não sabe nem quem é quem. Os peixes são diferentes. Tilápica e rumbina, eram todas iguais. Debaixo d'água. Todo mundo aí, todo mundo. Não, mas esse é o puro aquático. Pensa que pior que esse queiro vai ter. Mas não é tão ruim assim. É aquático não porque é escama, porque é água. Nossa, mano, eu vou me preparar já. O cara vai vomitar no primeiro episódio. Me preparar, que eu falei. Ah, mas eu tô... tarado. Pensa que assim, vomitou, tá legal. Tá legal, tá tudo bem. Tem muita gente que tá aqui pelo vômito. Muita gente fica só na parte do vômito. Assiste e fecha o vídeo. Vai vomitar, vai vomitar, vai vomitar, não gozar. Tá de luto ou não? Luto? É. Ah, já passou na luta. E os irmãos Kratz? Eu tô de luto um pouquinho. Imagine all the pool. Esses caras tão vivos mesmo? Ainda ou não? Os irmãos Kratz? Claro, pô. Eles são novão. Eles são uns 40. Novão naquela época, lá. 40, 50 agora. Quantos anos você dá pra eles ali? Uns 20 e pouco, 30. 20 e pouco, 30. Agora eles são 40. Agora são uns 40 e 50. Estão transando ainda, né? Pra você que não gosta do Wolverine. Os irmãos Kratz ainda fazem... Eles. Aceitem você ou não. É, fazem o que? Você recebe mensagem do Chris ou do Martin? Não, se você recebe o Chris verificado, aí você entra pra ver quem é. É o Chris, com a foto do... Você não vai trocar ideia, cara. Não, eu vou falar. É impossível não trocar ideia com o Chris. I don't speak, velho. Chris, como é que as baleias funcionam? Bebê, meu? Sêmen. Saúde. É o puro aquático, viu? Aí eu falo, 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 falo. O quê? Engoliu, 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 engoliu. Cê já engoliu coisa muito pior que isso? Aí, vambora. Não, cê já engoliu coisa... Não, oh, 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 oh. Ai, gostei no copo da casa. Não, não, oh, oh, oh. Cê já engoliu coisa pior? Bora, engoliu, engoliu. Engoliu, filho. É igual beber leite. É igual beber leite quente. Vai beber um leite quente e tá escorrendo na garganta. Mano, não vai ser pior do que tá na boca. A boca, ela processa todo o sabor, não a garganta. Vai, bochecha de vidro, hein? Vamos ver. 5, 4. Que isso? Ah, eu vou ficar quieto. Boa! Charizard! Mano, cê viu? Calma aí, paisão. Não precisa vomitar. Eu ia vomitar, eu choro por... Eu sei, eu sei, eu sei. Chegou. Morango! Caiu morango no baú de. Calma que eu estava fazendo barulho e tal. Calma só. Calma aí, paisão. E aí, vamos falar sobre o próximo... Você já comeu folha de morango? Hum, hum. Vamos ver. Pô, eu acabei falando uma palavra proibida. Sabe qual é a palavra proibida? Coelho maldito. Pô, a folha tá comendo ruim. Envolveu? É meio cítrica. Rospidor de morango. Hum, hum. Folha. Faz um beck de folha de morango. Falou demais, hein? Um beck de folha de morango? Cê acha que essa é o leô? Falou. Falei a palavra. Mas a folha de morango é vantajosa. Eu não acho. É difícil não falar, mano. Vê se embaixo da mesa tá aquela fruta vermelha. Tem duas. Pequena. Fruta vermelha com pelo em cima. Duas. Pega as duas. Alguém pisou depois de pisar numa bosta. Não, não, não. Não pisou, não pisou. Pisou? Pisou nada. O Glauco. O Glauco. O Glauco. O Glauco. É só não falar, pis. É só não falar. É comemorado de solo? Não. Ai, meu Deus do céu. Olha o cara entregando o jogo. Foi mal, mano. Caralho. Eu vou nem jogar também. Para o soju, o corote coreano. Sabor. Citron. Se você é cis ainda, largue isso. Brincadeira, mano. Venha a ser transsexual. Cisgênero não citar com nada. Gétero e transexual, sim. Que joia grossão para vocês aí, lembra? Tá bom. Eu não vou ver mais que isso aí, não, filho. Não, mas... Já deu? É. Mas aí tinha a Bruna Ataque. Nem o Bruna Ataquei. Alô. Oi. 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 Calma aí, paisão. Pera aí. Oi. Alô. Calma aí, paisão. O rapaz o quê? Calma. Retirar o quê? Pera aí, pera aí. Só um pouquinho, só um pouquinho, por favor. Alô, alô, alô. Vem retirar o quê? É o iFood, é o iFood. É o iFood. Desculpa, ele tá bêbado aqui? Pode falar. É que ele tá bêbado, a gente tá gravando e tudo. Pode falar. Foi receber iFood? Calma aí, paisão. Eu vim retirar o... Recebeu o valor que... Cancelar. Pera aí, você... Recebeu o valor. Tô indo demais, cara. Tô tentando falar um pouco em sério. Então fala, então fala. Alô? Alô? É pra descer embaixo aí? E aí? Que isso? É... Eu posso subir também. Não, não, eu posso... Eu posso descer aí. Eu vou aí pegar já. É pra fazer... Tem que pagar alguma coisa? Eu não entendi direito. Caralho. Ó, no caso eu vim retirar... Recebeu o valor que ela cancelou o pedido. Que já foi entregue e ela cancelou, entendeu? Ah, entendi. Ó, a gente falta uma bebida e ela é a porra da original. Ou seja... A pior de todas. E a gente vai beber ela por último. Quem é membro sabe que vai acontecer mais tarde. Papo... Mas eu fico aqui sem silêncio. Vamos abrir a última, então? Meritíssimo. Eu me abstenho. Meritíssimo. Eu não fiz nada. Até porque vai vendo. Vai vendo. Biologicamente falando... Meu sexo é feito pra reproduzir. Como você tá se passando aqui embaixo de bebida. Demorou? Valeu, valeu. Ou a amizade apareceu mesmo. Pode. Ah, porra. Pyro Soju Drink. Esse aqui é um drink de soju viral. E é o último? E é o original? É ele? Ah, cagada. Vai. Não, nada é cagado. Deus tá presente. Mano, como pode? Deus é se divertindo. Mas só sábado. Coloca soju com gelo. Presta atenção. Presta atenção, caralho. Iacote. Iacote. Gordo da pele. Ela vai lá na gringa. E vermelho? Poxa, só isso. Aqui é cor de pele. Cor de pele branca. Iacote. Sprite. Original. Mano, eu dou. Esse aqui deve virar um mix de morango. 10 barra 10. Teste track extra barbino. 120k de like. Dá pra calcular que teve pelo... 500 mil views. 120 mil pessoas gostando de uma coisa. 120k de like? A gente precisa do original, a Sprite, gelo e a Kut. Cheira aí pra você ver. Cheira desse lado. Puro. Vodka. O Charles, é gelo. Você não tem que amassar o morango? Para, cara. Para. Que morango? Não tem morango. Não tem morango. A vodka original e o Yakut e o gelo. Não é só isso? Perfeito. Perfeito. Perfeito pra finalizar? Você quer amassar com uma garrafa? Para, mano. Caralho. A garrafa vai deixar o bagulho bem homogêneo, Pedro. Se sou eu que tô fazendo o bagulho, você não confia. Olha lá. Nossa, véi. Vira aqui, burro. Nossa, eu me molhei todo, mano. Peraí. Sai, louco. Eu fiquei todo todo no baixo urbano pra você pegar o bagulho. Você dá uma gozada? É melhor vez de bagulho vivo. Ah, intenção da porra. Desgraça. É melhor vez de bagulho vivo. Puta. Olha o drink que nós fizemos. O que nós fizemos? Olha aí, olha aí. Peraí. Mano, machaca. Caralho. Tá com o Sprite já o bastante? Ah, esse aqui. Calma aí, Eduardo. Esse aqui é original. Calma. Tá. Eu sei que você vai falar, ah, que não sei o que, não sei o que. Olha lá. Mano. Cara, eu sou bom. Ó, esse aqui é o Sprite do Lentini. Proga. Deixa eu ir. Fazer fumaça. Deixa eu ir. Make it. The greatest. Final boss. Um dos. Joga aqui. Pô. Ele cortou. Agora você ganhou. Agora você escolhe quem dá o primeiro leite, o primeiro leite. Piu, 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 piu. Piu, piu. Deixa Dragon Ball. Você pode tomar uma becação aqui? Joga no meu olho que eu bebo. Roche. Olha, pálpebra. Isso aqui, pessoal de casa. Isso. A Globo não mostra. Se pegar no olho machuca. Peraí, rapaz, vocês têm certeza, mano, acho que vai cagar tudo. Cagar? Vai estragar a fantasia. Como que é o ímpar? Se Deus escolher? Pode, pai. Não sei se já. Não, não, não. Não, vai. Não pode, não tem nem o que fazer. Não tem nem o que fazer, velho. Calma, o pinguim que bebe pelo sol. Eu acho que é muito forte. Olha a palpa, o resto do pinguim. Xixi. Calma, a rede TV ainda patrocina a religião. O cara falou a frase do século. Vê a brisa. Remela de gato. Quando ela tá muito dura, vai só comer. Tá no ponto? Aham. Talgada igual o bife. Mano, é da hora. É da hora. Mais da hora que todos. Não, é mais da hora que todos. Porque é um drink trabalhado. E tipo assim, só ignora a borda do copo que tá tudo mexida. Não, isso eu não ligo muito. Não, é. O ideal é não ligar pra isso. Num momento. Se respirar, estraga. Para de rir. Mano, é tipo um Yakuti de morango com strawberry milk. Pega aquele leite de hipopótamo que é rosa. Pisguei. Vai acabar na pista com vontade. Pessoal, para você que tá... Você quer ver um rolê na Blitz agora? Peraí, peraí, peraí. Para você que tá aqui nesse... É isso. Para você que tá aqui no final do vídeo. Para você que tá no final do vídeo. Se você tem alguma coisa pra enviar pra nossa caixa postal, a gente tem uma caixa postal aí na descrição. Esse vídeo é patrocinado pela Johnson & Johnson. Muito obrigado, Johnson & Johnson, por nos fornecer o nosso primeiro exoesqueleto humano. Estamos fabricando o exoesqueleto humano no nosso porão. Isso mesmo. A Johnson & Johnson vem trabalhado nos ossos como fêmur, clavícula, todos os ossos importantes do ser humano. E também os tendões, músculos e gordura do corpo humano. Eles estão submersos sob formol para não dar cheiro. Em cápsulas. Cápsulas onde eles fermentam e ocorre a fecundação. É, é simples. Entendimento, vá para... Seja membro e lá você vai ver nossa fábrica de formol usar. Johnson & Johnson, muito obrigado por ajudar a gente a fazer os nossos fetos artificiais. Oxi. Tchau, tchau.